Isso aqui é o Deleuze, do canal Segurança e Cidadania. Hoje eu tô aqui na comunidade de Tavares Bastos, do Rio de Janeiro, onde estão sendo feitas as gravações de um filme sobre a realidade no Rio de Janeiro, a realidade das UPTs e dos problemas que estão sendo enfrentados pelos policiais. É um filme que tá sendo feito aqui com o Rodrigo Pimentel, que é o mesmo autor do livro Elite da Tropa, que gerou o filme Tropa de Elite. É muito bacana. E essa comunidade aqui é uma comunidade que, historicamente, ela tem o amparo aqui do BOP, o Batalhão de Impalações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele é instalado aqui no topo dessa comunidade. Então, é uma comunidade que ela tá pacificada muito antes do projeto de pacificação dos UPTs. Aí, eu não pude filmar as cenas, porque questões óbvias não foram autorizadas, porque é do filme, né? Isso tem um caráter inédito. Mas é que acabou, as cenas acabaram, acabou a gravação. Então, eu aproveitei pra fazer esse videozinho aqui, filmando o interior aqui da comunidade. Um negócio interessante dessa comunidade aqui, que outro dia eu estive aqui visitando o BOP, e um colega aqui, policial do BOP, major aqui do BOP, ele me levou pra conhecer a comunidade. E o que eu achei mais bacana é que eu passei aqui pela comunidade com esse colega, e ele tava com a roupa do BOP, roupa da polícia, e desarmado, andando aqui, sem arma, dentro da comunidade. Foi até estranho, eu até falei pra ele, pô, é engraçado que você tá sem arma, mas tudo bem, pelo menos eu tô armado, que eu não consigo tanto com o senhor. Ele falou, não, não, mas pode ficar tranquilo, pode confiar que não tem problema, eu garanto, eu vou sem arma ou com a camisa da polícia. Então, beleza, eu vou sem a camisa da polícia, mas eu vou armado. O meu povo, realmente, não aconteceu nada, realmente um lugar muito legal, muito bacana, comunidade muito amistosa. E também nessa minha vida aqui, a mesma coisa aconteceu. Uma colega do BOP, uma fã, também entrou com a gente aqui na comunidade, passeou pela comunidade com a gente, usando o uniforme do BOP, desarmada. Quem tava armado era eu, sem uniforme. Ela com o uniforme do BOP, andando desarmada. Muito seguro do local, muito amistoso, muito bacana. E esse filme, com certeza, vai ser um filme muito bom. Recomendo todo mundo assistir. Ele vai se chamar Intervenção. Esse é o nome do filme. Uma das coisas mais bacanas que eu acho nos filmes do Rodrigo Pimentel é que ele não bota só atores pra atuar, ele bota também policiais de verdade. Então, tanto no Tropo de Elite 1, quanto no Tropo de Elite 2, quanto nesse filme agora, Intervenção, você vai ver lá tanto atores quanto policiais de verdade que estão lá trabalhando como atores. Então, no meio dos PMs lá, por exemplo, tinham PMs de verdade, que trabalham em UPPs, contracenando ali com os atores, fazendo cenas, inclusive, importantes. Muito bacana também. No Tropo de Elite, eu me lembro de ter visto lá, atuando, o nosso colega da Polícia Civil, Francisco Chau, Coelho, vi vários colegas lá trabalhando, achei muito bacana isso. Muito legal a atitude. Descendo aqui a comunidade que é uma combizinha, matando a saudade da época que eu tinha uma combi também, anos 79. Saudade não, né? Mais ou menos, filho. Não tem muita saudade não. Então é isso, amigos. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.